Oi gente, eu sou um dos arquitetos da Arquitetura e durante esse mês, como eu sempre vou fazer no diário de obra, eu fui acompanhando as etapas da obra, né? Essa etapa agora foi mais focada na parte do reboco. Eles rebocaram a parte da platibanda, a parte interna da casa toda, né? Eu acredito que hoje eles estão rebocando a sala, o pé direito, a laje, então eu acredito que a parte mais pesada mesmo já vai ser finalizada, né? Então, daí agora tem que se finalizar e provavelmente semana que vem vão começar a parte de amaciar as paredes, né? Pra já começarem a pintar e colocar os pisos, ou seja, a gente já vai entrar na etapa de acabamentos, né? Essa parte mais pesada mesmo, praticamente já acabou. Então agora vocês vão ver uma nova fase da obra. Como eu tinha comentado pra vocês, né? Toda rebocada, faltam alguns acabamentos também, mas isso provavelmente depois eles vão fazer. Aqui vai ser o volume do closet e do banheiro junto. Vai ter umas pedras aqui, se eu não me engano. Vamos entrar lá pra gente ver a garagem. Aqui é a sala e a cozinha, né? A sala com o pé direito do opro. Ficou faltando ainda o reboco, provavelmente semana que vem eles terminam essa parte, né? Mas ó, a cozinha já tá toda rebocada. Não só a cozinha, como eu acredito que toda a área íntima também. Ó, a área íntima tá toda rebocada. Aqui é o posto de luz. Aqui é um quarto. A janela do banheiro, né? Que tá no posto de luz. A janela do quarto, que tá no posto de luz também. O banheiro. O quarto do fundo aqui também. Alguns pontos de energia, né? Quadro de distribuição. Eles ainda vão mexer na parte elétrica. Não tem nada instalado ainda. Na verdade, eles passaram só as mangueiras, né? Falta colocar os fios aí. Aqui o acabamento que eles estavam fazendo na abertura da porta, né? Aqui vai ficar uma porta. Ou fica aberto também, né? Tipo, pra entrar na área íntima. E eu acho melhor colocar uma porta aqui de correr. Que pelo menos a área íntima fica completamente reservada, né? Pra, tipo, uma visita e tal. Não tem contato. Aqui é a suíte do casal. Closet. E o banheiro. Lembrando vocês que a maior parte dessa casa já existia, né? A gente se legalizou na prefeitura. E fizemos algumas ampliações. Como a sala, a cozinha aqui e a garagem. É tudo novo. Essa parte aqui da parte íntima e da suíte já existia. Vamos ver lá fora. Ali atrás, que é a lavanderia, né? Tem uma estrutura de madeira. Eu acredito que eles montaram pra rebocar. Só não sei se rebocaram. Os beirais também ainda faltam rebocar. Como vocês podem ver, qualquer obra gera bastante bagunça, né? No terreno. Entulho, na verdade, né? Deixa eu ver aqui. É, a laje da lavanderia já rebocaram. Ficou faltando só os beirais mesmo, né? Vou fazer mais perto aqui. Eles montam essa estrutura. Eles sobem aqui em cima, colocam a massa e rebocam, né? Porque é alto, então eles têm que subir nesse andaime aqui nesse bolo. E aí